Olá! O programa Mulher em Foco celebra a chegada de mais uma mulher à presidência da Associação dos Magistrados Catarinenses. A juíza Janiara Maldaner Corbetta é a segunda mulher a ocupar o cargo de presidente da associação em mais de 60 anos de história desta entidade. E vai nos falar sobre a grande responsabilidade e também sobre essa representatividade a partir de agora. Desde criança ela acompanhou de perto a jornada política do pai, que foi deputado, senador e governador. Aos 22 anos de idade, ingressou no Poder Judiciário e em 2024 se tornou presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Janiara Maldaner Corbetta, nossa entrevistada dessa edição, muito obrigada pela presença e seja muito bem-vinda aqui no Mulher em Foco. Obrigada Juliana, eu que agradeço demais o convite de participar desse programa. Bom, já começar falando sobre a Associação dos Magistrados Catarinenses, da qual a partir desse ano você começou a ser presidente. Queria que você explicasse um pouquinho o que é essa associação e qual a importância dela para a magistratura. Então, a Associação dos Magistrados Catarinenses, na qual eu tomei posse recentemente, no último dia 9 de março. A Associação dos Magistrados é formada por 750 associados, dentre juízes que estão na ativa, como juízes que já se aposentaram e também algumas pensionistas. A Associação dos Magistrados, eu costumo dizer que ela tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo é exatamente cuidar da magistratura, valorizar a magistratura, fortalecer os magistrados, a magistratura como um todo. Isso porque é uma carreira extremamente difícil ao mesmo tempo e também valorosa. É preciso ter esse diálogo franco, ter esse diálogo aberto de que nós precisamos valorizar a magistratura, de que uma magistratura forte é uma cidadania respeitada. A partir do momento que a gente tem uma magistratura valorizada, fortalecida e independente, a gente consegue garantir uma sociedade, uma democracia efetiva e uma cidadania efetivamente respeitada. Quando você fala em valorizar e em fortalecer a magistratura, para quem olha de fora, muitas vezes, nem imagina o quanto pode ser difícil o trabalho de quem está nesse meio e o quanto esse apoio e esse fortalecimento é necessário. Nós costumamos dizer internamente que o juiz nunca agrada a todos. Primeiro porque quando nós recebemos um processo, nós temos essa responsabilidade de decidir, solucionar um conflito. Ninguém chega no fórum feliz. Todas as pessoas que chegam no fórum buscam a solucionar alguma questão pessoal. E o juiz sabe disso, o juiz tem essa noção de que por trás do seu processo, por trás daquele processo, tem uma história, tem uma vida, tem uma situação muitas vezes familiar que precisa ser analisada. Que não foi possível solucionar esse conflito sem a presença do juiz e por isso trouxeram ao judiciário essa questão. E o juiz sabe que ao solucionar uma causa, metade vai ficar feliz com o resultado, mas a outra parte também provavelmente não vai ficar satisfeita com aquilo. Então a gente costuma dizer isso, que o juiz sempre vai ter uma parcela agradecida e uma parcela que não vai ficar muito feliz com o resultado do processo. Ou seja, esse ser humano que está aí por trás, ou que é o juiz, também tem as suas próprias questões, que surgem a partir de tudo isso. Claro. E é preciso deixar claro que o juiz, ele estuda o processo e traz, obviamente, todo um conhecimento jurídico, um conhecimento da legislação que lhe é posta e que aí ele consegue resolver e solucionar aquele conflito e ser, através disso, um agente de transformação, um agente de pacificação junto à sociedade. E que bom que existem entidades como a Associação dos Magistrados, que busca essa valorização, que busca esse fortalecimento e que busca também conscientizar a sociedade sobre a importância dessa profissão e desse profissional. Você é a segunda mulher em toda a história da associação a presidir. É algo muito recente, as mulheres nesse tipo de liderança, pelo menos aqui na nossa associação em Santa Catarina. Sim. Não só na Associação dos Magistrados, mas nós conseguimos perceber, nesses últimos anos, uma maior presença feminina também em outros cargos junto ao Poder Judiciário. Recentemente, nós tivemos duas corregedoras no nosso Tribunal de Justiça. Juliana, atualmente, temos a nossa primeira desembargadora presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que vai acompanhar e presidir as próximas eleições municipais. Temos também a primeira presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é interessante como nós percebemos esse movimento, que para mim até é um movimento natural, sabe, Juliana? Eu percebo que, ao longo das últimas gerações, a educação, inclusive familiar, fez com que as mulheres se sentissem encorajadas a ir atrás dos seus sonhos, a ir atrás das suas conquistas, conquistar o seu espaço. Então, através dos últimos anos, isso é um reflexo muito natural das mulheres mostrando que efetivamente são capazes, são competentes de estar nesses cargos de liderança, de efetivamente mostrar a sua capacidade de liderar, obviamente, também com a sensibilidade que é natural da mulher. E, com certeza, isso traz excelentes resultados, né? Essa diversidade de ter tanto homens e mulheres, essa alternância nesses cargos de liderança, traz, obviamente, um reflexo muito positivo para a sociedade. Porque acaba trazendo uma diversidade no olhar e no modo de fazer também, né? Com certeza, com certeza. Você sente uma responsabilidade adicional por ser uma mulher num cargo de liderança? Eu acredito que todas nós mulheres temos essa responsabilidade, essa consciência de que estar ali, estar num cargo de poder, é você mostrar a todas as mulheres que elas podem estar aonde elas quiserem. Elas podem fazer e exercer o cargo, a função, seja, inclusive, prefiro ser dona de casa, está tudo bem. Então, a mulher, ela pode efetivamente exercer e ser o que ela realmente desejar. E, como você mesma falou, é muito, de certa forma, novo isso, né? Algo que vem sendo construído ao longo das gerações, das mulheres estarem mais efetivamente, ocupando espaços e em situações de liderança, dentro da própria associação também. Então, vocês, mulheres que estão sendo, de alguma forma, pioneiras nessa liderança, também estão dando esse exemplo das futuras gerações. Com certeza. E fico muito feliz, muito honrada, né? De exercer esse papel. Bom, e você é juíza, né? Mestre, doutora em ciências jurídicas e, além de tudo, a partir de agora, está nesse cargo, nessa situação, nesse local de presidir a associação, uma instituição que tem aí por objetivo lutar pelos interesses coletivos também, né? Então, como é que essa função se alinha com o seu perfil de magistrada? Eu estou na magistratura há 17 anos. Faz 17 anos que eu ingressei na magistratura e, obviamente, ao longo desses anos, eu pude perceber e acompanhar, junto dos colegas, as maiores dificuldades que nós, magistrados, enfrentamos no nosso dia a dia, nessa profissão que é árdua, é desgastante, é uma profissão que eu costumo dizer, não é um trabalho. Você não é juiz apenas no seu local de trabalho. Você é juiz 24 horas por dia. A comunidade, a sua família, esperam que você consiga resolver os conflitos da família, né? Os conflitos gerais que são trazidos, que você tem a postura de juiz. Nós temos um código de ética que nós precisamos respeitar. Então, é uma carreira que exige, eu costumo dizer, até mais do que vocação. Além de você ser vocacionado, de você ter esse olhar sensível para o próximo, para a sociedade, para aquele jurisdicionado, você ainda tem essa responsabilidade de bem representar um poder, de bem representar o poder judiciário, junto à comunidade, junto às pessoas que lhe procuram. Quando a gente fala do trabalho de associação, como é o caso da Associação dos Magistrados, a gente pensa nessa questão coletiva. Mas, muitas vezes, a gente não pensa que todo o trabalho do judiciário já tem, muitas vezes, esse cunho, como você acabou de nos demonstrar, de pensar na sociedade como um todo. Inclusive, na Associação dos Magistrados, surgiu um projeto que recentemente foi levado ao âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o projeto Novos Caminhos, onde os adolescentes ou crianças que foram abrigadas, ou seja, que não tem alguém da família para cuidar deles, seja porque ficaram órfãos, enfim, eles são abrigados e eles podem permanecer no abrigo institucional até completarem 18 anos. E, antigamente, quando se completavam 18 anos, eles ficavam perdidos, não sabiam o que fazer. Então, foi criado esse programa, que hoje se chama Novos Caminhos, exatamente para direcionar esses jovens. Então, em parceria com a Fiesc, com empresas, com a Associação do Comércio, esses adolescentes já vêm sendo direcionados para uma atuação profissional, para algum trabalho, porque a partir dos 18 anos, que eles não podem mais permanecer no abrigo, eles já podem, então, ser encaminhados para ter uma vida social, para que eles construam o seu futuro. Ou seja, para além de, muitas vezes, ter que resolver alguns conflitos mais pessoais, mais individuais, nessa busca da população, tem ainda muitos projetos e muitas questões coletivas que a magistratura tem pensado e tem trabalhado em prol também, né? Sim. Posso até citar mais um projeto social que nós temos junto ao Tribunal de Justiça, que é o projeto do Lar Legal. Então, as famílias que, muitas vezes, já estão na posse de um imóvel por mais de 10, 20 anos, conseguem regularizar esse imóvel e ganham um título de propriedade. E esse título de propriedade, ele é muito importante, porque além de você regularizar o seu imóvel, seja para no futuro, passar para o seu dependente, para o seu herdeiro, enfim, você consegue também comercializar e ter todos os direitos, os benefícios de ter aquele título de propriedade. Ou seja, quando se ingressa na magistratura, é preciso levar em consideração que vai ter muito trabalho e que vai ser preciso pensar nessa coletividade também, né? Com certeza. Com certeza a gente tem que ter essa responsabilidade, essa consciência de que a sua decisão vai ter um impacto, muitas vezes, não só na vida daquelas pessoas, daquele caso, mas também, muitas vezes, no coletivo. Muitos dizem que a magistratura é uma vocação. Para alguns, é um sonho, né? E o que você acha disso? Você concorda? Você acha que é vocação, que é talento, que é dedicação, que é estudo? É um misto de tudo, Juliana. Eu acho que o ser juiz, né? Não é você estar juiz, é você ser juiz. Você tem que ter vocação, você tem que ter dedicação, é um estudo contínuo. Não tem como você simplesmente, ah, passei no concurso, parou, não preciso mais estudar. Eu lembro que, quando eu passei no concurso, eu vi aqueles juízes mais experientes, né? E eu pensava comigo, ah, daqui 10 anos, eu vou resolver qualquer causa, já vou saber todo do direito. Pois, lé do engano, né? Passados 10 anos como magistrada, eu vi que o direito muda, as leis mudam, a cultura. Hoje, nós temos que estar preparados para decidir questões do direito digital, contratos que envolvem bitcoins. Então, são termos que, quando eu passei no concurso, eu nem imaginava. Então, o juiz, ele precisa estar constantemente se atualizando, aprimorando o seu conhecimento jurídico. Os desafios, eles vão continuar, né? Passar num concurso não é, não significa que todos os problemas estão resolvidos, né? Que está tudo garantido. Muito pelo contrário, até porque você entra numa carreira e a carreira tem as suas dificuldades, né? Por exemplo, passei aqui como juíza substituta na capital, depois a minha carreira comecei no Oeste, fui para o Sul do Estado, nesse meio tempo casei, tive filho, aí leva a família toda. Então, fiz o estudo, né? Continua se aprimorando. Então, você tem que conseguir organizar, obviamente, o seu lado familiar com o seu lado profissional. E eu costumo dizer isso, que as mulheres têm esse talento, né? As mulheres conseguem desenvolver várias atividades ao mesmo tempo. Muitas vezes, eu até brinco com meu marido, que ele está assistindo televisão, eu não consigo conversar com ele, né? E às vezes, a mulher não. A mulher consegue arrumar a criança, fazer o lanche, assiste o que está passando no jornal, consegue ler um livro. É multitarefas, né? Exatamente. Então, essa situação, eu trago muito também para a magistratura. É importante o juiz também conseguir ter esse olhar multidisciplinar, que a gente chama. Ao mesmo tempo que você tem que conhecer o jurídico, você precisa saber da cultura local, você precisa conhecer a sociedade que você está inserido, porque, querendo ou não, o juiz também é um agente de transformação social. Ele precisa entender o que a comunidade deseja ali do Poder Judiciário, muitas vezes, né? Obviamente, aplicando as leis que são postas pelo Poder Legislativo. Mas é preciso que o juiz consiga também interpretar a lei e aplicar a lei de acordo ali com a sua localidade. Bom, você trouxe aí muitas questões tuas também, familiares. A gente quer te conhecer um pouquinho mais e saber também a mulher por trás da doutora, né? Da juíza, enfim. A gente já volta, então, depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa. Estamos de volta com o programa Mulher em Foco, hoje conversando com a presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, a doutora Janiara Maldaner Corbetta. E lá no começo do programa, eu comentei sobre a tua participação, né? Mesmo que como espectadora da jornada da carreira política do teu pai. Então, teve aí todo um envolvimento familiar e não dá pra gente contar a tua história sem ignorar toda essa trajetória que você viveu, sem considerar a influência da carreira política do teu pai, que foi deputado federal, deputado estadual, senador, governador. Conta pra gente como e o quanto isso te influenciou. Juliana, é impressionante como eu consigo hoje perceber toda a influência que eu tive, né? Porque quando eu nasci, o meu pai era deputado estadual e logo quando eu completei dois anos de idade, dos dois aos seis anos de idade, nós fomos morar em Brasília, que foi quando ele foi deputado federal. E foi exatamente na época da Assembleia Constituinte do movimento Diretas Já. Então, hoje, eu refletindo sobre isso, eu conheci personalidades históricas como Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães ia na nossa casa. Eu lembro eu e meu irmão brincando com ele. Figuras como Pedro Simón, até como Luiz Henrique. Então, são políticos que hoje eu percebo, eu posso até dizer que foi um privilégio participar de toda essa história, de toda essa trajetória política do meu pai, que, obviamente, acabou me influenciando. Me influenciando no sentido de que ele conseguiu mostrar que, através do diálogo, a gente consegue, sim, construir políticas, uma boa política. Uma política que interesse realmente a fazer o bem, a fazer a diferença pela sociedade. Eu acredito que esse é um aspecto que eu trago mais da minha família. Não só do meu pai, mas, obviamente, da minha mãe, de toda a minha família, os meus tios, né? Eu costumo dizer que a minha família é do Oeste e é caracterizada por ser uma família que é dedicada ao trabalho e é dedicada também a fazer o bem em prol da sociedade. Acabou que eu tenho tios, primos, que também acabaram seguindo a carreira política. Nesse âmbito, e eu vejo isso pelas conversas familiares, de que o objetivo comum é esse, de você conseguir auxiliar, ajudar alguém. Isso é impressionante como eu percebo hoje o que isso trouxe para mim. O quanto isso impacta, né? Isso. E está, mesmo muito criança, muito pequena ainda, mas está perto ali de toda essa Constituição, da criação da Constituição brasileira. Será que te ajudou a decidir pelo direito, de alguma forma te influenciou? Acredito que sim, né? O meu pai sempre deixou muito aberto a minha mãe, as escolhas, mas eu não tenho dúvidas de que, com certeza, essa influência acabou me direcionando para o direito, para as áreas sociais. Bom, você passou num concurso público aos 22 anos como técnica judiciária, né? Como é que isso te levou a se tornar juíza? Foi o primeiro passo? Então, na época, eu até tive um conflito interno de que eu não queria assumir esse concurso público. Eu acabei fazendo, fiz a prova, mas eu tinha uma visão distorcida do funcionalismo público. Eu tinha aquela visão de que funcionário público, eu não ia, por que eu ia lá? Ia ficar carimbando o processo? E aí, eu nunca esqueço que o meu pai e a minha mãe falaram, mas, minha filha, é isso. Você começa carimbando o processo, depois você vai crescendo, vai aprendendo na carreira. E aí, no último dia do prazo, que podia que eu tinha que ir lá assumir, assinar a ficha, o compromisso, tomar posse, eu fui. E aí, acabei tomando posse, pois dei sorte, acredito, de que fui lotada na academia judicial, que é onde os juízes recém-empoçados recebem toda uma formação, um curso de formação, onde eles são direcionados para daí, então, assumirem as comarcas. E aí, eu consegui perceber ali exatamente a vocação, a responsabilidade, mas eu digo mais, eu digo, eu pude perceber a beleza da magistratura, o quanto eu poderia fazer em ser magistrada. Esse foi o momento onde eu decidi realmente seguir na carreira da magistratura, quando estive na academia judicial. Daí, até ser juíza, precisou de muito esforço, de muito estudo, do que precisou para chegar até essa conquista? Eu até digo, para quem tem interesse em fazer o concurso da magistratura, não tem mistério. É estudar, estudar e estudar. Não tem outro caminho. eu lembro, eu tinha uma rotina de estudos bem pesada, eu continuava trabalhando, eu trabalhava de manhã à tarde, mas estudava à noite, finais de semana. Então, foi um período de bastante estudo e bastante esforço. Eu não tenho dúvidas disso. Foram muitas renúncias na tua vida pessoal para conquistar esse objetivo? Ah, sem dúvidas. A gente precisa fazer escolhas, a vida é feita de escolhas. Então, com certeza, bem na parte da juventude, eu acabei também tendo que me retrair um pouco para estudar, me esforçar, concentrar, mas claro, para depois avançar cada vez mais. E hoje em dia, com a família, você falou, a gente junta todo mundo e carrega para um lado, carrega para o outro, indo em busca, não só dos objetivos profissionais, mas também dessas transformações coletivas. Como é que está a tua vida com a família e com o judiciário hoje? Hoje já está bem mais estruturada, né? Minha filha mais velha vai fazer 13 anos, mas eu tenho uma filha de 13 e um menino de 11 e o meu marido ajuda muito, ele é muito parceiro. Eu preciso dizer que ele também auxilia muito nas questões, tanto domésticas, enfim. e foi um desafio, assim, você conseguir conciliar a carreira da magistratura que te exige uma dedicação com as crianças pequenas que também exigem que você dê aquela atenção para os seus filhos e a maternidade era algo que eu sempre quis muito, então, fiz esse esforço, mas realmente eu acredito que consegui conciliar, sim, a maternidade, a família, a carreira com a magistratura. Hoje, considera que realizou os seus sonhos, ainda tem coisas que você gostaria de alcançar, de realizar, de transformar? Eu posso dizer que eu sou privilegiada nesse aspecto, sonhos a gente sempre tem, por mais que a gente realize alguns, a gente sempre vai ter novos sonhos, né? Então, novos objetivos, acho que na nossa vida a gente precisa ter isso que é a busca da felicidade, isso é uma busca constante, mas com certeza eu não posso, preciso reconhecer que eu sou extremamente realizada, não tenho dúvidas disso. Inclusive, você foi homenageada na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina num evento que destacou mulheres na política e a representação feminina na sociedade. Que responsabilidade e que honra também, né? Nossa, fiquei extremamente grata, honrada, muito feliz de receber essa homenagem da Assembleia Legislativa, porque, querendo ou não, é um reconhecimento de toda essa trajetória, de todo esse esforço e estar na Assembleia ao lado de mulheres tão importantes que realmente mostram hoje a capacidade feminina efetivamente de liderar, de estar em cargo de poder de instituições, isso faz refletir e me emociona demais, assim, fazer parte desse núcleo. Falando um pouco mais dessa presença feminina que, felizmente, a gente vê que vem aumentando, né? A gente já conversou também um pouco sobre isso, sobre essa liderança feminina que cada vez aparece com mais força, com mais presença. Dá para perceber essa mudança na sociedade como um todo, já? Acredito que sim, né, Juliana? É claro que nós temos muitos pontos ainda a avançar. Santa Catarina tem um dos mais altos índices de violência doméstica contra a mulher. Isso é algo que a gente precisa mudar, a gente precisa conscientizar desde as escolas, conscientizar as crianças a respeito disso. É uma realidade que precisa ser dita, é preciso ter esse diálogo franco com a sociedade a respeito do assunto. Mas eu não tenho dúvidas de que as mulheres estão se sentindo, sim, mais empoderadas, estão se sentindo mais encorajadas a buscar efetivamente os seus sonhos, a realizar as suas conquistas. Qual seria o teu conselho, a tua mensagem para as mulheres que querem ingressar na magistratura? Não deixem de sonhar, não deixem de tentar realizar os seus sonhos, corram atrás dos seus objetivos, tenham esforço, dedicação e coragem. E agora não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que ainda almejam essa área e que precisam estar, como você falou assim, precisam estar antenadas nas mudanças, nas atualizações. A carreira jurídica mudou muito ao longo dos anos. Quais são as principais dicas ou os principais olhares que se precisa ter nesse momento com tantas mudanças acontecendo? isso é um assunto bem atual, né, Juliana? Hoje a gente costuma dizer que o perfil do juiz até mudou um pouco, porque antigamente o juiz era aquele que ficava sentado no seu gabinete, tinha um número pequeno de processos, eram processos físicos, estudava através dos livros, né? Hoje o conhecimento jurídico se ampliou demais, a litigiosidade, o número de processos, ele é enorme, né? Hoje nós temos nos dados, cada juiz tem uma média de 10 mil processos para analisar. Nós temos, a cada ano nós sentenciamos mais de 1.700 processos. Então nós resolvemos uma média de nove casos por dia útil de trabalho. Então é uma carga de trabalho realmente exagerada, né? Excessiva, posso dizer. É uma carga de trabalho realmente excessiva. Então o juiz, além de ter todo um conhecimento jurídico para aplicar no caso concreto, ele tem que ser gestor. Ele tem que ser um gestor da sua unidade, dessa quantidade de processos. Ele precisa organizar muito bem a sua rotina porque a gente sabe que o que a sociedade quer é a resolução rápida do seu litígio. Ninguém quer entrar com o processo e esperar anos para que ele seja julgado. Então os juízes são comprometidos com isso. Nós juízes temos essa consciência da responsabilidade de bem julgar e num espaço rápido de tempo para que a resposta da justiça efetivamente seja efetiva. De nada adianta você ter um conflito e você não conseguir resolver aquele conflito. Então, essa responsabilidade do juiz e das pessoas que querem fazer o concurso da magistratura, ela precisa ficar bem evidente de que você não está fazendo um concurso simplesmente para ter um emprego. você está fazendo um concurso para fazer parte de um poder judiciário para representar um poder junto a uma sociedade. Muita gente busca os concursos às vezes por causa do salário, da estabilidade. É preciso pensar que tem muito mais além disso. Tem muito mais, Juliana. Vou te dizer que muitas vezes essa estabilidade financeira dependendo da pessoa não vai compensar todas as buscas, todos os sonhos que ela almeja. E vai lidar com os sonhos de outras pessoas também, né? Sonhos, desafios, conflitos, com certeza. Dificuldades. Às vezes vai encontrar as pessoas nos momentos de maior fragilidade, inclusive, né? Ah, sim. Imagina um juiz da família que acaba pegando exatamente aquele processo de divórcio envolvendo crianças. Então, são conflitos que você, muitas vezes, também, você não consegue lidar só naquele momento, né? São conflitos que seguem, muitas vezes, você tem que fazer um estudo, são processos que, muitas vezes, não dependem nem apenas da decisão judicial, porque a decisão judicial não acaba ali naquele momento uma guarda de uma criança. Ela pode, os pais podem, depois de um tempo, refletir, querer rever aquela situação. Então, eu costumo dizer que também depende muito mais das partes, dessa conversa, dessa conciliação do que de uma decisão judicial efetiva. importante o papel, com certeza, do sistema judiciário em todos os segmentos da nossa vida e que trabalho lindo, não dá para dizer que é um trabalho muito importante, muito bonito. Doutora Genera, muito obrigada por conversar com a gente, por trazer tantas questões para a gente pensar e também por tão bem representar, por ser uma mulher que é referência aqui no nosso estado de Santa Catarina. Eu que agradeço, Juliana, agradeço demais a participação nesse programa que eu tenho certeza que traz aqui para a sociedade não só a mulher em foco, mas também questões sociais que precisam efetivamente ser debatidas. Muito obrigada. Nossa edição de hoje fica por aqui e a gente se encontra. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto